Fala galera da GoPro Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, neste vídeo eu vim trazer uma caixa especial para vlog e também específica para a GoPro Hero 9 Black, já que nossa nova camerazinha aí aumentou de tamanho e aumentou de potência, digamos assim, né? Então, todas as caixas que entram nela são específicas para a própria. Portanto, o unboxing de hoje é uma caixinha Stank top para você colocar na sua GoPro. Então, se você ainda não é inscrito, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho das notificações. Para você que é inscrito, já sabe como que é o padrão dos vídeos aqui. Muito obrigado, passamos aí dos 3 mil inscritos, isso é muito bom, estamos vindo para quase 3.200. E se não fosse por causa disso, eu não teria tanta vontade de gravar vídeo para vocês. O link do meu curso Pro na GoPro está na descrição aqui embaixo, então está com descontarço. Se você não comprar agora, não vai comprar mais por tempo limitado, entra lá que eu baixei mais de 60% do valor dele para que você aprenda de um jeito muito fácil a como utilizar a sua GoPro da melhor forma possível. Tem mais detalhes lá, não vou ficar falando muito aqui, senão vai ficar muito grande. Vamos para o que interessa, caixinha especial para blog. Já mostrei aqui na thumbnail, tem uma linha vermelha aqui na caixa. Ela é da Ulanzi e o código dela é G94, beleza? Link dela na descrição aqui embaixo também. Bem, abrindo ela aqui, vem um protetor de lente que você já encaixa na caixinha direto para proteger a lente da sua GoPro e logo em sequência a gente já consegue ver ela aqui bem bonitinha, está vendo? Bem legal mesmo, olha. Vem o Lando escrito aqui na frente, vem duas sapatas aqui em cima, uma aqui e uma aqui. Lembrando que essa sapata, ela é um adaptador, então se você quiser tirar essa adaptadorzinha aqui de cima, pode. E entra só uma sapatazinha aqui, se exemplo, ah Leandro, eu tenho só um microfone, né? Que é aquele modelinho boia, que tem aquela pelúciazinha na frente, você encaixa ele direto aqui. Ah Leandro, eu tenho uma luz e um microfone, eu quero usar os dois, dá? Dá, do mesmo jeito. Você coloca o adaptadorzinho, plug and play, encaixa aqui e pronto. Caso você queira aí usar um filtro, também dá. Você encaixa o filtro nesse redondinho aqui da GoPro, são filtros específicos dessa medida, não é aqueles filtros ND quadradinho. São filtros ND, mas são redondos desse outro modelo, tá bom? Logo aqui embaixo é muito legal, porque se você for colocar seu microfone aqui em cima, você tem o slot para poder encaixar o adaptador do microfone que GoPro de Hero 5 pra cima, você vai precisar de um adaptador pro microfone próprio da GoPro. Não tem similar, não tem como correr, vale o olho da cara, mas é a única forma do microfone funcionar. E Leandro, como é que eu faço pra poder colocar minha GoPro dentro da caixinha que você tem aí? Muito simples. Aqui em cima você tem uma trava, quando você puxa essa travinha pro lado, a portinha abre. Aqui atrás, tá vendo? Tem uma portinha. E aí Leandro, já encaixa direto? Se você encaixar direto aqui, você não vai conseguir. Você vai precisar tirar essa portinha aqui, que é onde você acessa a bateria, né? E a entrada USB é muito simples, é só você puxar que ela sai, ela é de encaixe, tá vendo? E aí sim, você consegue encaixar sua GoPro aqui. Ah, Leandro, mas por que eu precisei tirar ela? Porque do lado, ela tem uma abertura própria da caixa, igual tem dessa portinha que eu mostrei para vocês. Só você puxar a travinha que tem aqui do lado e abrir, que ela fica aberta dessa maneira, pra você não precisar ficar tirando sua GoPro toda hora, pra poder ou tirar o cartão de memória, ou pra carregar, ou pra poder trocar de bateria. Ela já vem com esse acesso aí. Então, fez isso. Seguiu esses passos, pegou sua GoPro, encaixou aqui dentro, e aí já vai estar pronto. Você pode fechar a lateral aqui, você tá vendo? A bateria azul, cartão de memória aqui do lado. Quando você fecha, fica disponível só a entrada pro carregador. E aí, fechou aqui atrás, prontinho, sua GoPro não cai mais. Se tiver o adaptador, encaixa ele aqui, coloca na sapata aqui em cima, e coloca a luz LED do lado. Tipo a que eu tenho filmando aqui atrás para vocês. Vou pegar ela aqui, e vou mostrar como que ela fica. Deixa eu desligar a luz pra não ficar muito forte. Você pega, é uma sapatazinha padrão, tá vendo, olha? Ela é quadradinha, tem uma roscazinha 3 quartos embaixo, que não é o caso para utilizar aqui. E tem essa rodinha aqui, ó, que é onde você aperta. Então, colocou aqui, encaixou, apertou, prontinho. Vai ficar dessa maneira. Se você quiser remover esse redondo aqui, pode, ele não é fixo. Fica mais bonito ainda, já que você... Se você não tiver um filtro, né? Só tirar ele. Fica bem bonita a sua câmera. Encaixa o adaptador aqui, coloca o microfone de lado, se quiser. E boa! Essa foi a caixa Stank que eu trouxe pra vocês hoje. Esse de cima é um LED RGB, que vai sair depois do vídeo da caixa Stank. Então, fica de olho, se inscreva no canal, deixa o joinha aí. Se você quiser algum destes itens, vou deixar todos na descrição aqui embaixo. E o primeiro, obviamente, vai ser do meu curso, que tá com super desconto. Dá uma entradinha lá. Se tiver alguma dúvida, só me mandar uma mensagem aqui embaixo, que eu respondo todo mundo. Meu nome é Leandro da Barreiro Parts. Eu vou ficando por aqui e fui! Eu vou ficando por aqui.